Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Amanhã serão realizados novos leilões para exploração da camada do pré-sal. Vamos voltar a conversar com a repórter Mara Knup, que tem os detalhes. Mara. Olá, Carolina. É isso mesmo. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, nos novos leilões marcados para esta sexta-feira, vão ser oferecidos oito blocos de exploração com o objetivo de recompor e ampliar as reservas e a produção brasileira de petróleo e gás natural e também atender a crescente demanda interna. O modelo vai ser o de partilha, em que as empresas vencedoras oferecem ao Estado brasileiro o maior percentual de petróleo e gás natural produzidos. A previsão é que os oito blocos oferecidos nas rodadas gerem 36 bilhões de dólares em investimentos. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que as regras desses leilões são mais claras para fazer das rodadas um momento histórico e que os leilões vão ser uma oportunidade de gerar bilhões em investimentos e criar mais empregos. Carolina, volto com você. Obrigada pelas informações, Mara. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia para 7,5% ao ano. Esse foi o nono corte seguido da taxa Selic. Na avaliação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a decisão do Banco Central foi possível graças ao avanço da agenda de reformas e ao recuo da inflação. Com a queda da inflação, isso permitiu ao Banco Central, como consequência, fazer o corte adequado da taxa Selic. Tudo isso é muito positivo, porque é um duplo ganho para o país. Primeiro, inflação mais baixa, aumenta o poder de compra da população, aumenta a estabilidade da economia e isso é muito importante para o país. E segundo, permite que os juros caiam, o que também é muito importante. Por quê? Porque aumenta de novo a atividade, o custo dos empréstimos com o tempo cai também e, portanto, isso beneficia toda a economia, os consumidores, os empresários e a todos os cidadãos brasileiros. O ministro da Fazenda disse também que o Brasil está fazendo o dever de casa para garantir a retomada do crescimento. O Brasil está fazendo as reformas necessárias, que está transformando a sua economia, não só controlando a evolução das despesas públicas, a subida da dívida que está sendo controlada, mas também o fato de que estamos fazendo as reformas para fazer com que o Brasil possa produzir mais e melhor, aumentando a produtividade do país, as taxas de crescimento. E o Brasil já voltou a crescer. O incêndio no Parque da Chapada dos Veadeiros está controlado e deve ser apagado completamente nos próximos dias. A afirmação é do Ministério do Meio Ambiente. O incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, está controlado e os focos que ainda resistem devem ser extintos nos próximos dias. A afirmação é do ministro do Meio Ambiente, Marcelo Cruz. A gente fixar uma data seria um exercício, uma ilação, mas tudo indica, considerando as condições atuais de clima e já com o reforço da Polícia Ambiental do Goiás, com a Polícia Civil, que a gente evite novos focos criminosos e que as linhas de atuação já estão bastante avançadas, tudo indica que a gente consiga debelar o incêndio até o final de semana. Técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade estimam que cerca de 25% do parque foram atingidos pelo fogo, o equivalente a 60 mil hectares, uma área do tamanho de 60 mil campos de futebol. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, há indícios de que alguns focos de incêndio começaram depois da ação irresponsável de frequentadores da área, o que será investigado. A gente já acionou o Ministério da Justiça, porque no caso do Parque Nacional, ele é um próprio nacional, portanto, esse tipo de investigação cabe à Polícia Federal. Mas a gente acionou aí nessa força-tarefa a Polícia Militar Ambiental do Estado de Goiás, agora já está lá conosco, já se engajou a estrutura, para que a gente evite novas ações criminosas com relação ao que está acontecendo agora. A gente, a Polícia Civil do Estado de Goiás, eu tive informação também que já está atuando na investigação desses crimes e, obviamente, isso aí vai para a esfera judicial, isso é tipificado na legislação ambiental, está previsto e é crime de onda, essa coisa toda. Então, a ideia é passar, depois de debelado o incêndio, passar a crise, fazer as investigações necessárias. Para impedir o avanço das chamas, foram usados cinco aviões-tanque, um cargueiro Hércules C-130, quatro helicópteros, além do trabalho de mais de 200 profissionais que lutam dia e noite para acabar com os focos de incêndio. Brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CMBio, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, tentam impedir que as chamas atinjam estruturas administrativas do parque. A ação rápida evitou que mais áreas nativas de cerrado fossem queimadas. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Marcelo Cruz, a atenção agora é com as áreas no entorno do parque. Dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o incêndio já está controlado, mas nós estamos com toda a estrutura ainda lá e vamos mantê-la até que toda a região esteja em segurança. O Ministério da Integração Nacional autorizou a transferência de mais de 72 milhões de reais para o município de Santarém, no Pará. Mais de 21 milhões e 600 mil vão ser liberados ainda este ano, para o início das obras. E o restante está previsto no orçamento do próximo ano. Os recursos serão investidos em obras de infraestrutura na orla da cidade. Está prevista a construção de um muro de contenção e pires com capacidade para receber cerca de 400 embarcações pequenas. Com as intervenções, a orla de Santarém vai oferecer mais segurança aos habitantes e aos passageiros que desembarcam no local. Além disso, vai contribuir para o tráfego de produtos, fortalecendo a economia e o desenvolvimento regional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.